Começou a época mais gostosa do ano e com ela o Super Janeiro Nova. Várias novidades em calçados com preços incríveis. É muito mais moda por menos. E tudo em até 10 vezes sem juros. Aproveite na loja, site ou aplicativo da Nova. Você vai amar ainda mais o verão com as ofertas do Super Janeiro Nova. Vem pra Nova! Vem pra Nova!